E aí, rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, galera, vou estar repassando aí e tirando algumas dúvidas de alguns jogadores que têm algum problema para estar bugando no GC2F, tá bom? É, novas dicas que foi aí encontrada pelo meu parceiro, Oliver Kill. Forte abraço aí, meu parceiro, tamo junto. E vou estar, então, mostrando essas possibilidades que, às vezes, possa ser muito benéfica para o nosso jogo aqui, tá, galera? Simples e fácil de estar se fazendo. Primeira delas, tá, galera? Veja que eu restaurei, né, aqui dentro do evento da Los Santos, né? Estou na sessão de convite junto com o amigo, né, que vai estar me doando o veículo. E aqui é simples. Veja aqui no meu mapa, tá, galera? Olha só, o meu veículo, tá? Eu tenho um veículo que está aqui dentro comigo, que é uma moto, tá? Então, eu vou devolver essa moto, olha só, vou devolver. E aqui dentro mesmo, galera, eu já posso ligar para o mecânico e solicitar um veículo aqui dentro do evento. Exatamente, tá? Olha só, eu vou solicitar um veículo lá da arena, ok? Pode ser qualquer veículo, tá, galera? Eu vou solicitar aqui, este aqui mesmo, o Dominator, tá bom? Esta é a primeira dica do meu parceiro Oliver Kill, tá bom? E antes de mais nada, vou pedindo a vocês que deixem o like no início do vídeo, se inscreva-se e ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. E mais, tá, galera? Se você ainda não é membro, seja membro da nossa comunidade do Discord agora mesmo. Tem salas para PS4, PS5, Xbox e PC. É, galera, venha se divertir com a gente. Depois de ficar extinta a comunidade aí da PSN, já tem um bom tempo que funciona aí. O Discord é uma alternativa muito benéfica que temos agora aí em vários jogos, né, galera? Para a gente estar batendo papo, trocando ideias, fazendo amizades, né? E para quem é do GTA, está trocando carros, enfim, fazendo milhões de coisas através da comunidade do Discord. Tá bom? Então, clique aí no primeiro comentário fixo, tá, galera? É o link do nosso Discord e faça parte da nossa comunidade. Bom, galera, vamos lá, então. Vamos deixar de conversa que eu já estou aqui dentro do evento, junto com o carro que eu acabei de pedir para o mecânico. Então, eu vou entrar no meu veículo, vou apertar o quadrado e vou apertar o X para a gente ir para a pista de teste, seja ele com jogador ou seja ele também sozinho. Vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Chegando aqui dentro do evento, tá, galera? A gente vai procurar aqui no telefone se a gente tem uma mensagem, um convite aleatório do Gerald. Sempre aparece do Gerald, é o que eu recomendo. Se não tiver, é só ligar para o Gerald, né? E solicitar ou para o Simeon. Galera, outra dica super importante. Muita gente aceita o convite quando a gente sobe a rampa. E não é bem assim, tá? É antes de chegar ali naquela faixa preta ali, ó, né? Aquela marcação preta, a gente tem que aceitar antes de chegar ali, ok? Então, olha só, vou acelerar o veículo, aceito e é isso, galera, tá bom? Tem que aceitar antes de chegar na rampa o convite do Gerald. Veja que está piscando ali, então eu cancelo e saio do lobby. Se tudo ocorreu bem, a gente vai estar com o nosso mini mapa invisível. Olha só no canto inferior esquerdo, tá, galera? Olha aí. Está invisível. Agora, muita gente tem dificuldade de encontrar a arena e encontrar a boate. Então, galera, é só vir aqui, ó, para a esquerda, que tem uma loja de tatuagens aqui, tá? É só chegar aqui, ó, olha lá, e coloca a setinha da direita, galera. É outra dica insana do meu parceiro, Oliver Kill. Sai daqui e olha o mini mapa ali, galera. Sem problemas da gente estar indo para qualquer lugar do mapa sem se perder. Então, agora é só entrar no veículo. Ficou muito mais fácil, vamos falar a verdade, né, galera? Vamos apertar o quadrado e bolinha para estar saindo do evento. Exatamente, galera. Muito top e muito simples. É, e essas dicas bem bacanas aí do meu parceiro, Oliver Kill. Bom, chegamos aqui. Já que eu retirei este veículo lá dentro da minha Arena War, Então, vamos até a Arena War. Chegando aqui, eu vou colocar o veículo aonde eu retirei, que foi na garagem 1, né, andar da oficina. Clico. É, já caímos no limbo. Aperta em triângulo ou Y. A gente vai cair no limbo. Ok? Olha só o meu carro indo embora. Aqui, galera, quem quiser chamar o... Pelo inventário, o RC Tanque ou então o RC Bandito, tá? Pode chamar também. Quem não quiser, é só o amigo chamar para dentro de uma garagem comum. Eu vou solicitar o RC Tanque. E vou sair com o triângulo. Veja que eu já estou piscando, tá, galera? Insano. E aqui, para ficar mais fácil, ou vocês podem pegar um carro de NPC para ir até o local aonde a gente vai pegar o veículo, ou então o amigo vai lhes mandar um convite do apartamento. Olha aqui. Já me mandou. Tá, galera? E aqui é só... Esperar a gente chegar aqui dentro. Estamos piscando. Ok? É a comprovação que estamos bugados. E aqui fora é a mesma coisa, galera. Assim que a gente sair, tá? Basta a gente ficar piscando que aí tudo vai dar certo para a gente estar fazendo isso aqui. Insano, tá, galera? Insano. Olha só. Ok? Já estamos bugados. O carro que o amigo vai estar me passando, vou virar para cá e vou solicitar o meu centro de operações móvel. Cara, glitch fácil igual a este, tá, galera? É, ainda está para existir para estar bugando no GC2F, tá bom? Vou deixar o meu caminhão aqui, que apareça a bolinha azul, né? E vou solicitar o veículo que está dentro do meu caminhão. Pode ser uma Fajo, pode ser uma Sanches, ok? Pode ser uma LGRH8. Não importa, tá, galera? Não importa. Bom, minha moto já chegou aqui. Será uma Sanches. Então... O amigo vai subir aqui comigo. Vai apertar Option ou Start. Vamos chegar aqui na traseira. Ok? Coloca a setinha da direita. O amigo foi expulso. Praticamente todo mundo já sabe. Mas para quem não sabe, coloca a setinha para baixo, umas duas vezes no Franklin e cancela. Ok? E suba na bolinha azul. Coloque para entrar sozinho. Aperte a setinha para baixo. Analógico direito para cima. E soltem os dois ao mesmo tempo. Deu alerta. Eu cancelo. Já caí no limbo. Basta entrar no veículo, galera. E... Veículo salvo. Dentro do meu caminhão. Muito top. Muito simples. E continua funcionando. Ainda mais com essas dicas super insanas do meu parceiro Oliver Kill. Muito obrigado, Oliver, por tudo aí. Tá, cara? Bom, galera. Aqui agora é simples. Né? Já está aqui. O amigo não perde o veículo. Tá, galera? O amigo não perde o veículo. E veículo... É... Salvo, né? Muito top, tá, galera? Muito top mesmo. Vou abrir aqui as portas só para poder... Enfim. Olha aí. Insano. Muito top. Muito bacana, tá, galera? Então aproveite porque vale muito a pena para estar fazendo isso, né? E a gente não sabe até quando, né? A Rockstar vai deixar esse glitch aí funcionando. Tá bom? Então tá aí mais uma dica super insana aqui do Capitão Caverna junto com o meu parceiro Oliver Kill. Obrigado por tudo, Oliver. Tamo junto. Um forte abraço, tá? E galera, por favor, é... Deixe o like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo deste canal. E também, só para reforçar, já vai se inscrevendo e faça... Seja membro, né? Aqui do nosso Discord para você se divertir a valer com salas para o PS4, PS5, Xbox, tá? E PC também. Ok? Dado o recado, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.